Hoje eu vou convidar você para adentrar na casa de um aposentado, 60 anos, militar. E o que a gente vai falar aqui, você que está em casa vai ficar de boca aberta assim como eu fiquei, assim que eu conheci um pouco da sua história. Ele tem mais de 100 certificados e o objetivo dele é bater o recorde. A gente vai conhecer a casa do aposentado Mário Silva Pereira, como eu falei, um militar, e que se dedica ao estudo, completamente ao estudo. A gente vai conversar com ele agora e ele que vai contar para você que está em casa um pouco da sua história, porque é uma história motivadora e que serve de motivação para você que está em casa. E o objetivo dele também, até onde eu conheço um pouco da história, é para os seus netos, é motivar os seus netos também. A gente está aqui com ele já. Esse aqui é o Mário, Chará também, e a gente vai conversar e conhecer um pouco. Mário, fala para a gente um pouquinho dessa história, mais de 100 certificados. Enfim, quando foi que começou todo esse estudo? Enfim, por que é muito certificado? Bom, começou pelo seguinte, quando eu me aposentei, eu decidi voltar a estudar, para não ficar parado, voltei a estudar e fui para a faculdade. Fiz a minha faculdade, que eu não tinha ainda um curso superior. Aí fiz o curso de Direito. Ainda durante o curso de Direito, já no último ano de faculdade, eu iniciei duas pós-graduações ali pela Farol. E que foram se estendendo, eu terminei elas depois que terminei o curso de Direito, terminei elas. E, através de propaganda e coisa pela cidade, eu tomei conhecimento de outras pós, de outras universidades, de outras instituições online. E parti para fazer duas, comecei duas pós-online. Então, naquele momento, eu tinha quatro pós, duas em andamento, presencial e duas online. E, ao concluir essas quatro, eu fiquei sabendo de um brasileiro que tinha 23. E eu me animei e comecei a estudar outras. Comecei outras pós, fui juntando daqui, colecionando dali, estudando de cá. E cheguei a um número próximo de onde eu queria chegar, próximo de tirar o recorde desse brasileiro lá do Rio Grande do Sul. Só que, agora que eu estou chegando em 21 pós-graduações, contando com a graduação, daria 22 titulações, que eu estaria já chegando pertinho dele, eu tomei conhecimento que ele chegou em 40. Mas só que eu estou com mais um bocado de pós em andamento, que eu devo terminar antes de encerrar esse ano, e eu vou fechar esse ano com 51 pós-graduações e uma graduação. Totalizando 52 titulações e aí eu vou pleitear esse recorde dele. Hoje o senhor já tem quantos certificados ao todo? Ao todo eu estou com 305 certificados, que dá uma média de 5 certificados para cada ano de vida. E qual que é o certificado que o senhor mais estima, mais gosta, e que deu mais trabalho para o senhor conseguir ele? Ah, o meu preferido é o da graduação, que toda vida eu fui apaixonado por direito e, depois de velho, com 50 e poucos anos de idade, eu consegui concluir meu curso universitário, colegral como bacharel em direito, e é o meu preferido até o momento. Mário Silvio começou a estudar aos 48 anos. Os objetivos principais, segundo ele, são ser exemplo para os dois netos e conquistar um recorde com o número de certificações. Em princípio eu comecei por vontade própria, por gostar de estudar, eu me considero um autodidata, e a minha neta fui incentivando ela a estudar também, e ela está tomando gosto pelo estudo, e eu me tornei um exemplo para ela, que ela falou que queria seguir o meu rastro, e buscar novos horizontes, buscar novos números, buscar destacar a Rolim de Moura positivamente, porque a gente tem visto, infelizmente, que a Rondônia só aparece no cenário nacional quando é negativo, e eu amo muito essa terra, eu gostaria de ver isso aqui ser mostrado positivamente para o Brasil. O catarinense, que é natural de Ibirama, e hoje vive em Rolim de Moura, tem 15 especializações concluídas, 202 cursos de capacitações, e mais 88 registros de cursos sem pré-requisitos. Somando, são 305 qualificações certificadas em diferentes níveis, mas ele deseja superar o registro máximo na educação continuada. Provavelmente até janeiro eu devo estar com os números para pleitear junto ao MEC o recorde brasileiro, e depois eu vou estar um passo, para mim, eu acho que é pequeno, para chegar no recordista mundial, e aí sim, aí pleitear o recorde mundial, tomar esse recorde de um italiano e trazer para o Brasil. Segundo o militar, estudar foi a maneira que encontrou para passar o tempo. Além de manter a mente ativa, os conteúdos em diferentes áreas também possibilitam um pouco mais de compreensão em diversos campos. Olha, o meu estudo é cerca de 7, 8 horas por dia. Eu, de manhã cedo, me ajeito lá, subo para cá, 8 horas estou aqui, fico até o meio-dia, desço só para tomar um cafezinho, para ir no banheiro, mas eu procuro manter horários de estudo aqui como se eu estivesse na faculdade. Eu venho aqui, cumpro o meu horário, e deixo o meu intervalo para sair, para fumar um cigarrinho, descansar um pouco a cabeça também, né? Namorar um pouquinho. Também, faz parte, né? Agora, fala para a gente, o senhor está com 60 anos, enfim, então estudar conhecimento nunca é demais. E o senhor ainda quer continuar estudando, enfim. E a sua família, o que ela fala disso tudo? Olha, graças a Deus, tenho recebido um apoio muito grande da família, tanto do meu filho, como dos meus netos, aliás, da minha neta, porque o meu neto está com 3 meses, ainda não aprendeu a falar, né? Mas eu, a família tem apoiado bastante, e eu tenho uma base sólida, que eu posso me dedicar a isso aqui, porque eu tenho uma esposa que, que não deixa faltar nada para mim, então eu não preciso me preocupar com lavar uma roupa, ou cozinhar, ou tal. Eu sei que a hora que eu tiver que parar aqui para descansar, o meu almoço está garantido, está tudo no jeito. Então é só me dedicar ao estudo mesmo, né? Agora, para quem está em casa acompanhando, qual que é a mensagem que o senhor deixa? Porque a gente vê hoje, os jovens não são muito preocupados com os estudos, né? O senhor tem 60 anos, já tem mais de 100 certificados, enfim. Para quem está em casa, qual é a motivação que o senhor deixa, além desses montes de certificados? Olha, por incrível que pareça, até comentei com o meu irmão ontem, pelo telefone, ele perguntou para mim, e aí, qual vai ser o teu próximo sonho? O meu próximo sonho é ser superado por alguém. Eu não pretendo me manter nesse topo, quando eu conseguisse chegar, eu não pretendo me manter muito tempo. Eu acho que o troço tem que evoluir, a educação brasileira tem que evoluir, e eu vou ficar muito, mas muito satisfeito, que se acontecer de, não só um, mas pelo menos 10, 12, 15 pessoas, vierem e me ultrapassarem. Porque eu sei que a nossa educação está progredindo, a nossa sociedade está ganhando com isso, porque quanto mais pessoas estiverem estudando, e crescendo na vida, a nossa sociedade é que melhora. Estudar, enfim, buscar o conhecimento, é fundamental. Com certeza, o conhecimento é tudo, é a única coisa que ninguém consegue tirar da gente.